Capaz, able, sobre, about, sobre, about, acima, above, acima, above, acidente. Accident, 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 aventura, adventure, aventura, adventure, receoso, afraid, receoso, afraid, aceita, agree, Permitir, allow, permitir, allow, já, already, já, already, Pedir emprestado, borrow, pedir emprestado, borrow, capaz, capaz, able, sobre, sobre, About, acima, acima, above, acidente, acidente, accident, aventura, 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 Adventure, receoso, 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 afraid, aceita, aceita, agree, permitir, 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 allow, já, 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 already, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, Borrow, capaz, able, capaz, able, sobre, about, sobre, about, acima, above, acima, Acima, above, acima, above, acidente, 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 Afraid Aceita Agree Aceita Agree Permitir Allow Permitir Allow Já Already Já Already Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Ambos Both Ambos Both Além disso Also Also Ambulância Ambulance Ambulância Ambulance Entre Among Entre Among Anjo Angel Anjo Angel Bravo Angry Bravo Angry Qualquer 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 Any Discutir Argue Discutir Argue Por aí Around 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 Comparecer Attend Comparecer Attend Ambos 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 Ambulância 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 Angry. Qualquer. Any. Discutir. Discutir. Argue. Por aí. Por aí. Around. Comparecer. Attend. Ambos. Both. Ambos. Both. Além disso. Also. Além disso. Also. Ambulância. 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 Entre. Among. Entre. Among. Anjo. Angel. Anjo. Angel. Bravo, angry, bravo, angry, qualquer, any, qualquer, any, discutido, argue, discutido, argue, por aí. Around, por aí. Around. Comparecer. Attend. Comparecer. Attend. Acordado. Awake. Awake. Mau. Bad. Mau. Bad. Baseball. 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 Basketball. 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 Banho. Bath. Banho. Bath. Banho. Bathroom. Banho. Bathroom De praia Beach De praia Beach Porquê? Because Porquê? Because Tornar-se Become Tornar-se Become Atrás Behind Atrás Behind Acordado Acordado Awake Mou Mou Bad Vésibol Vésibol Baseball Basketball 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 De praia Beach Beach Porquê? Porquê? Because Tornar-se Tornar-se Become Come Come Atrás Come Atrás 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 Behind Acordado Acordado Awake Acordado Awake Awake Mou 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 Bad Vésibol Baseball 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 Banhar Bathroom The beach The beach Por quê? Because Because Tornar-se Become Atrás Acreditam Believe Acreditam Believe Pertencer Pertencer Ao lado Beside Ao lado Beside Melhor Better Melhor Better Mordida Bite Mordida Bite Contra Against Contra Against Amargo Bitter Amargo Bitter Quadra Lock Quadra Lock Sangue Blood Sangue Blood Golpe Low Golpe Low Lo Acres 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 Believe Or tarko Believe Pertencer � наб Melhor Beside Melhores Melhores Better Mordida Mordida Bite Contra Contra Against Amargo Amargo Bitter Quadra Quadra Lock Sangue Sangue Blood Golpe Golpe Acreditam 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 Believe Pertencer 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 mordida bite mordida bite contra against contra against amarbo bitter amarbo bitter quadra lock quadra lock sangue blood sangue blood golpe low golpe low contundente blunt contundente blunt outro another outro another público audience público audience chato boring chato boring qualquer pessoa anybody qualquer pessoa anybody qualquer coisa anything qualquer coisa anything anything de qualquer forma anyway de qualquer forma anyway pedir desculpas apologize pedir desculpas apologize apreciar appreciate 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 pausa break pausa break contundente 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 blunt blunt outro 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 another público 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 audience chato 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 boring qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa anybody anything de qualquer forma de qualquer forma anyway pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas apologize apreciar 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 pausa pausa break contundente blunt contundente blunt outro another outro another público audience audience público audience audience chato boring chato boring chato qualquer pessoa anybody qualquer pessoa anybody qualquer coisa anything qualquer coisa anything de qualquer forma anyway de qualquer forma anyway pedir desculpas apologize pedir desculpas pedir desculpas apologize apreciar appreciate 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 break pausa break bullite brilante bright brillante right Trazer. Bring. Bring. Erro. Bug. Erro. Bug. Calma. Calm. Calm. Capitão. Captain. Capitão. Captain. Cuidado. Care. Cuidado. Care. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Cash. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Causa. Cause. Causa. Cause. Brilhante. 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 Bye. Trazer. Trazer. Bring. Erro. Erro. Bug. Calma. Calm. Capitão. Captain. Cuidado. Cuidado. Care. Desenho animado. Cartoon. Dinheiro. Cash. Castelo. Castelo. Causa. Causa. Cause. Brilhante. Bright. Brilhante. Bright. Trazer. Bring. Trazer. Bring. Erro. Bug. Erro. Bug. Calma. Calm. Calma. Calm. Capitão. 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 Cuidado. Care. Cuidado. Care. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Cash. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Causa. Cause. Causa. Cause. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Século. Century. Século. Century. Century. Certo. Certain. Certo. Certain. Barato. 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 Cheap. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Clever. 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 Escolar. Climb. Escolar. Climb. Costa. Coast. Costa. Costa. Coast. Com um ouro. Com um ouro. Celebrate. Século. 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 Century. Centro. Certo. 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 Certain. Barato. 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 Cheap. Escolher. 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 Choose. Círculo. 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 Circle. Classe. 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 Inteligente. Inteligente. Clever. Escolar. 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 Classe. Climb. Costa. 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 Coast. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Celebrate. Século. 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 Século escolher choose escolher choose círculo circle 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 classe class 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 inteligente clever inteligente clever escolher climb escolher climb cost 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 cola 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 coltar collect coltar collect a faculdade college a faculdade college pente comb pente home confortável comfortable 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 quadrinho comic quadrinho comic empresa company 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 reclamar complain reclamar complain computador computer 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 confundir 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 College. Pente. Pente. Home. Confortável. Confortável. Comfortable. Quadrinho. Quadrinho. Comic. Empresa. Empresa. Company. Reclamar. Reclamar. Complain. Computador. Computador. Computer. Confundir. Confundir. Confuse. Cola. 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 Coltar. Collect. Coltar. Collect. A faculdade. College. A faculdade. College. Pente. Home. Pente. Home. Comfortável. Comfortable. Comfortable. Comfortável. Comfortable. Quadrinho. Comic. 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 Empresa. Company. Empresa. Company. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Computador. Computer. 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 Confundir. Confuse. 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 Construir Build Construir Build Pará-avance Congratulation Pará-avance Congratulation Conter Contain Conter Contain Xadrez Chess Xadrez Chess Chinês Chinese Chinese Continuar Continue 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 Copy 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 Bolha Bubble Bolha Bubble Caverna Cave Caverna Cave Claramente 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 Clearly Construir 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 Build Pará-avance Pará-avance Congratulation Conter 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 Xadrez 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 Chess Chinês 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 Continuar 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 Cópia de Cópia de Copy Copy Bolha 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 Bubble Caverna 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 Cave Claramente 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 Clearly Construir Construir Build Construir Construir Pará-avance Congratulation Pará-avance Congratulation Congratulation Conter Contain Conter Contain Sele Cidade 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 Chá-lat Ainu Conter Cidade 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 Chá-vó Continuar Sán欣 Copia de Bolha Caverna Cave Clearly Closet Corrigir Corrigir Correct Tosse Cough Cough Contagem Count Contagem Count Casal Couple Casal Couple Coragem Courage Courage Except Accept Except 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 Troca Exchange Troca Exchange Criu Create Criu Create Perigoso Dangerous Perigoso Dangerous Armário de roupa Armário de roupa Closet Corrigir 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 Tosse 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 Coragem, coragem. Courage, exceto, exceto. Accept, troca, troca. Exchange, criou, criou. Create, perigoso. Dangerous. Armário de roupa. Closet. Corregir. Correct. Corrigir. Correct. Tosse. Cove. Tosse. Cove. Contagem. Count. Contagem. Count. Casal. Couple. Casal. Couple. Coragem. Courage. Coragem. Courage. Exceto. Accept. 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 Troca. Exchange. Troca. Exchange. Criu. Create. Criu. Create. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Sombrio. Dark. Sombrio. Dark. Morto. Dead. Morto. Dead. Querida. Querida. Deer. Querida. Deer. Delicioso. Delicious. Delicioso. Delicious. Dicionário. Dictionary. Dicionário. Dictionary. Dictionary. Diferente. Different. Difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. Dividir. Divide. 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 Em lobro Double Em lobro Double Sombrio Sombrio Dark Morto Morto Dead Querida Querida Deer Delicioso Delicioso Delicious Dicionário Dictionary Diferente Diferente Difícil 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 Diligente Diligente Dividir Dividir Divide Divide Em lobro Em lobro Em lobro Double Sombrio Dark Sombrio Dark Morto 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 Dead Morto Querida Deer Querida Deer Querida Delicioso Delicioso Delicious Delicioso Delicious Delicious Dicionário Dictionary 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 Diferente D Comic They are a way to believe it Cิ narration Dient Diferent Diferent Dific sprawd Difficult 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 Divide, dividir, divide, em dobro, double, em dobro, double, desenhar, draw, desenhar, draw, durante, during, durante, durante, during, cedo, early, cedo, early, ou, either, ou, either, envergonhado, embarrassed, envergonhado, embarrassed, engenheiro, engineer, engenheiro, engineer, o suficiente, enough, o suficiente, enough, entrar, enter, entrar, entra, 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 escapar, escape, escape, Desenhar. Desenhar. Draw. Durante. During. Cedo. Early. Ou. Either. Envergonhado. Embarrassed. Engenheiro. Engineer. O suficiente. Enough. Entrar. 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 Entrada. Entrada. Entrance. Escapar. Escapar. Escape. Desenhar. Draw. Desenhar. Draw. Durante. Durante. During. Durante. During. Cedo. Early. Cedo. Early. Ou. Either. 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 Envergonhado. Embarrassed. Envergonhado. Embarrassed. Engenheiro. Engineer. Engineer. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Enough. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Escapar. Escape. 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 Even. Até. Even. Sempre. Ever. Sempre. Ever. Excitar. Excite. Excitar. Excite. Espero. Expect. Espero. Expect. Poderia. Could. Poderia. Could. Achar. Crack. Restejar. Crack. Restejar. Crawl. Restejar. Crawl. Faixa de pedestre. Crosswalk. Faixa de pedestre. Crosswalk. Croa. Crown. Croa. Crown. Diariamente. Diariamente. Daily. Diariamente. Daily. Até. Até. Even. Sempre. Sempre. Ever. Excitar. Excitar. Espero. Espero. Expect. Poderia. 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 Could. Achar. Achar. Crack. Crack. Restejar. 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 Crawl. Faixa de pedestre. Crosswalk. Crosswalk. Croa. 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 Diariamente. 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 Daily. Até. 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 Even. Sempre. Ever. Sempre. Ever. Excitar. Excite. 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 Espero. 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 Expect. Poderia. Could. Poderia. Could. Rachar. Crack. Restejar. Crack. Restejar. Crawl. Restejar. Crawl. Faixa de pedestre. Crosswalk. Faixa de pedestre. Crosswalk. Coroa. Crown. Croa. Crown. Diariamente. Daily. Diariamente. Daily. Encontro. Date. Encontro. Date. Estilista. Designer. Estilista. Designer. Oitavo. Eighth. Oitavo. Eighth. Diferença. Difference. Diferença. Difference. Dinossauro. Dinosaur. Dinossauro. Dinosaur. Tonto. Dizzy. 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 Desejo. Desire. Desajo. Desire. Poeira. Dust. Poeira. Dust. Cava. Each. Cava. Each. Décima primeira. Eleventh. Décima primeira. Eleventh. Encontro. Encontro. Date. Estilista. Estilista. Designer. Oitavo. Oitavo. Eighth. Diferença. 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 Dinossauro. Dinossauro. Dinosaur. Dinosaur. Tonto. Tonto. Dizzy. Dizzy. Desejo. Desire. Poeira. 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 Dust. Cava. Cava. Each. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Eleventh. Encontro. Date. Encontro. Date. Estilista. Designer. Estilista. Designer. Oitavo. Oitavo. Eighth. Oitavo. Eighth. Diferença. Difference. Diferença. Difference. Dinossauro. Dinosauro. 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 Tonto. Dizzy. Tonto. Dizzy. Desejo. Desire. Desajo. Desire. Poeira. Dust. Poeira. Dust. Cava. Each. Cava. Each. Décima primeira. Eleventh. Décima primeira. Eleventh. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Expressar. Express. Expressar. Express. Falha. Failure. Falha. Failure. Famous. 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 Culpa. Fault. Culpa. Fault. Favor. 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 Medo. Fear. Medo. Fear. Febre. Fever. 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 Campo. Filled. Campo. Filled. Preencher. Fill. Preencher. Fill. Explicar. Explicar. Explain. Expressar. Explicar. Expressar. Falha. Falha. Failure. Famous. 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 Culpa. 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 FAULT Favor Favor Medo Medo FEAR Febre Febre Fever Campo Campo FIELD Preencher 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 FILL Explicar Explain Explicar Explain Expressar Express Expressar Falha Failure 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 Famous 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 Culpa Culpa FAULT Culpa FAULT FAULT Favor 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 Medo Fear Medo Fear Fear Febre 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 Fever Fever Campo Please Peel Peel Peo 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 找 Peo Peo Think Athè nacional Primeiro, first, 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 concertar, fix, concertar, fix, chão, lower, chão, lower, segue, follow, segue, follow. Estrangeiro-me, foreign, esqueço, forget, perdoar, forgive, perdoar, forgive, quarto, fourth, quarto, fourth, encontrar, encontrar, find, dedo, dedo, finger, primeiro, primeiro, first, concertar, concertar, fix, chão, chão, lower, segue, 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 follow. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, foreign, esqueço, esqueço, forget, perdoar, perdoar, Quarto, 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 fourth, encontrar, find, encontrar, find, dedo, finger, dedo, Finger, primeiro, first, primeiro, first, first, consertar, fix, consertar, fix, consertar, fix, chão, lower, chão, lower, Segue, follow, segue, follow, segue, follow, segue, follow. Estrangeiro-me, foreign, foreign, estrangeiro-me, foreign, esqueço, forget, esqueço, forget, Perdoar Perdoar Quarto Ganho Geral General General Pega Get Pega Get Presente Gift Presente Gift Dar Give Dar Give Globo Globe Globo Globe Cola Glue Objetivo Goal Objetivo Goal Boa Good Good Grau Grade Grau Grade Ganho Ganho Gain Gain General 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 Pega 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 Get Presente Presente GIFT DAR GIVE GLOBO GLOBE COLA GLUE OBJETIVO OBJETIVO GOAL BOA BOA GOOD GRAU GRAU GRADE GANHO 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 GERAL GENERAL 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 PEG PEG GET PEG GET PRESENTE GIFT 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 Cola Glue Objetivo Goal Objetivo Goal Boa Good Boa Good Grau Grade Grau Grade Graduado Graduate Graduado Graduate Grama Grass Grama Grass Mociaria Grocery Mociaria Grocery Cresceres Grow Cresceres Cresceres Grow Guia Guide Guia Guide Academia Gym Academia Gym Habit 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 Harvest Graduado Graduado Graduate Grama Grama Movesse a dia Movesse a dia Grocery Cresceres Cresceres Grow Guia Guia Guide Academia Academia Gym Hábito Hábito Habit Metaz Metaz Half Lidar com Lidar com Handle Colheita Colheita Harvest Graduado Graduate Graduate Graduado Graduate Grama Gras Grama Gras Movesse a dia Grocery Movesse a dia Grocery Cresceres Cresceres Grow Cresceres Grow Habit 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 Metade Half Metade Half Lidar com Handle Lidar com Handle Colheita Harvest Favorito Amigáveis Amigáveis Friendly Frustrar Frustrate Frustrate Mais distante Further Mais distante Further Garage 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 Martelo Hammer Martelo Hammer Hammer Lyre Chu Nines oselyn Ankerchief Diogue Diogue Diogen 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 Ger악 Hendimal Nossa Diogen Favorito, favorito. Favorite, amigáveis, amigáveis. Friendly, frustrar, frustrar. Frustrate, frustrar. Mais distante. Further, garagem. Garage, martelo. Hammer, lenço. Anchorchieve, odio. Ouvir, ouvir. Ear, seu. Heaven, favorito. Favorite, favorito. Favorite. Amigáveis, friendly. Amigáveis. Friendly. Frustrar, frustrate. Frustrar, frustrate. Mais distante. Further, mais distante. Further, garagem. Garage, garagem. Garage. Martelo. Hammer. Martelo. Hammer. Lenço. Anchorchieve. Lenço. Anchorchieve. Ódio. Eight. Ódio. Eight. Ouvir. Ear. Ouvir. Ear. Seu. Heaven. Seu. Heaven. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Ocultar. Hide. Ocultar. Hide. Caminhada. Hiking. Caminhada. Hiking. História. History. História. History. Passatempo. Hobby. Hobby. Passatempo. Hobby. Friado. Friado. Holiday. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Conforme. Hungry. Conforme. Hungry. Pressa. Hurry. Hurry. Pressa. Hurry. Machucar. Hurt. Machucar. Hurt. Pesado. Pesado. Heavy. Ocultar. Ocultar. Hide. Caminhada. Caminhada. Hiking. História. História. History. Passatempo. 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 Hobby. Friado. 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 Honesto. 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 Honest. Com fome. Com fome. Hungry. Pressa. Pressa. Hurry. Machucar. Machucar. Hurt. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Ocultar. Hide. Ocultar. Hide. Caminhada. Hiking. Caminhada. Hiking. História. History. História. History. Passatempo. 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 Hobby. Friado. Holiday. Friado. Holiday. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Com fome. Hungry. Com fome. Hungry. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Machucar. Hurt. Machucar. Hurt. E se. If. E se. If. Importante. Important. Importante. Important. Introduzir. Introduce. Introduzir. Introduce. Ilha. Island. Ilha. Island. Geleia. Jam. Geleia. Jam. Pot. Jar. Pot. Jar. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Juntz. Join. Juntz. Join. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Somente. Just. Somente. Just. E se. E se. If. Importante. Importante. Important. Introduzir. Introduzir. Introduce. Ilha. 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 Jeleia. 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 Pot. Pot. Jar. Trabalho. Trabalho. Job. Juntz. 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 Join. Selva. Selva. Jungle. Somente. Somente. Just. E se. If. E se. If. Importante. 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 Introduzir. Introduce. Introduzir. Introduce. Ilha. Island. Ilha. Isleia. Jeleia. Jam. Jeleia. Jam. Pot. Jar. Pot. Jar. Trevalho. Job. Trevalho. Job. Job. Juntz. Join. Join. Juntz. Join. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Somente. Just. Somente. Just. Manter. Manter. Keep. Manter. Keep. Criança. Kid. Criança. Kid. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Gatinho. Kitten. Gatinho. Gatinho. Kitten. Conhecer. Know. Conhecer. Know. Lago. Lake. Lago. Lake. Língua. Language. Língua. Language. Lavanderia. Laundry. Lavanderia. Laundry. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Manter. Manter. Keep. Criança. Criança. Kid. Cozinha. Cozinha. Kitchen. Gatinho. Gatinho. Kitten. Conhecer. 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 Know. Lago. Lago. Lake. Língua. Língua. Language. Lavanderia. 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 Laundry. Preguiçoso. Preguiçoso. Lazy. Emprestar. Emprestar. Lend. Manter. Keep. Manter. Keep. Keep. Criança. Criança. Kid. Criança. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Gatinho. Kitten. Gatinho. Kitten. Conhecer. Conhecer. Know. Conhecer. Lago. Lake. Lago. Lake. Língua. Länguete. 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 Lavandria. Laundry. Lavandria. Laundry. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Deixei. Let. Deixei. Let. Limit. 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 Linha. Line. Linha. Line. Usso. Listen. Usso. Listen. Trancar. Lock. Trancar. Lock. Dor de cabeça. Headache. Dor de cabeça. Headache. Helicóptero. 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 Abraço. Hug. Abraço. Hug. Ignorar. 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 Dentro. Inside. Dentro. Inside. Deixei. Deixei. Let. Limite. 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 Linha. Linha. Line. Usso. Usso. Listen. Trancar. Lock. Dor de cabeça. Headache. Helicóptero. 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 Abraço. Abraço. Hug. Ignorar. 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 Ignore. Dentro. Dentro. Inside. Deixei. Let. Deixei. Let. Limite. 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 Linha. Line. Linha. Line. Usso. Listen. Usso. Listen. Trancar. Lock. Trancar. Lock. Dor de cabeça. Headache. Dor de cabeça. Headache. Helicóptero. 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 Abraço. Hug. Abraço. Hug. Ignorar. Ignorar. Dentro. Inside. Dentro. Inside. Interessante. Interesting. Interessante. Interesting. Deitar. Lay. Deitar. Lay. Vida. Life. Vida. Life. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Muito. Lot. Lot. Muito. Lot. Por sorte. Lucky. Por sorte. Lucky. Máquina. Machine. Máquina. Machine. Louco. Mad. Louco. Mad. Maneira. 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 Marge. 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 Interessante. Interessante Deitar Lei Vida Life Solitário Solitário Lonely Muito Muito Lot Por sorte Por sorte Lucky Máquina Máquina Machine Louco Louco Mad Maneira Maneira Manner Março Março March Interessante Interesting Interessante Interesting Deitar Lei Deitar Lei Vida Life Vida Life Solitário Solitário Lonely Solitário Lonely Muito Lot Muito Lot Por sorte Lucky Lucky Por sorte Lucky Máquina Machine Máquina Machine Loco 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 Mad Loco Maneira Manner Maneira Manner Março March Março March Um mercado Market Um mercado Market Casar Marry Casar Marry Maio 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 Significar Mean Significar Mean Remédio Medicine Remédio Medicine Mention 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 Maio Middle Maio Middle Mince Mind Mint Mind Senyorita Miss Senyorita Miss Miss Momento Moment Momento Moment Um mercado Um mercado Market Casar Casar Marry Maio Maio May Significar 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 Mean Remédio Remédio Medicine Menção 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 Maio 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 Middle Menz 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 Mind Senyorita 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 Miss Momento 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 Moment Moment Um mercado Market Um mercado Market Casar Marry Casar Marry Maio 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 Significar Significar Mean Significar Mean Remédio Medicine Remédio Medicine Meção Mention Meção Mention Maio Middle Maio Middle Mente Mind Mente Mente Senhorita Miss Senhorita Miss Momento Moment Momento Moment Movimento Motion Movimento Motion Mover Move Move Film Movie Film Movie Museu Museum Museu Museum Devo Must Devo Must Unha Nail Unha Nail Precisar Need Precisar Need Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Nervoso Nervous Nervoso Nervous Nunca Never Nunca Nunca Movimento 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 Museu Museum Museu Museum Museu Museum Devo 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 Must Unha, unha. Nail. Precisar, precisar. Need. Vizinho, vizinho. Neighbor. Nervoso, nervoso. Nervous, nunca, nunca. Never. Movimento. Motion. Movimento. Motion. Mover. Move. 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 Film. Movie. Film. Movie. Museu. Museum. Museu. Museum. Deve. Must. Deve. Must. Unha. Nail. Unha. Nail. Precisar. Need. Precisar. Need. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Nervoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Nunca. Never. Nunca. Never. Jornal. Jornal. Newspaper. Jornal. Newspaper. Legal. Nice. Legal. Nice. Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody. Out. Loudly. Out. Loudly. Aviso prévio. Notice. Aviso prévio. Notice. Oceano. Ocean. Ocean. Óleo. Oil. Óleo. Oil. Me des. Once. Leves. Once. Magnético. Magnet. Magnético. Magnet. Partida. Match. Partida. Match. Jornal. Jornal. Lugal. Newspaper. Lugal. 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 Mingai. Mingai. Nobody. Out. Out. Loudly. Avise prévio. Notice. Oceano. Ocean. Óleo. Óleo. Oil. Ledes. Wants. Magnético. Magnet. Partida. Match. Jornal. Newspaper. Jornal. Newspaper. Legal. Nice. Legal. Nice. Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody. Out. Loudly. Out. Loudly. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Notice. Oceano. Ocean. Ocean. Óleo. 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 Me vês. Wants. Me vês. Wants. Magnético Magnet Magnético Magnet Partida Match Partida Match A medida Measure A medida Measure Milagre Miracle Milagre Miracle Modern 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 A maioria Most A maioria Most Arrumado Neat Arrumado Neat Parulhento Noisy Parulhento Noisy Nada Nothing Nada Nothing Frequentemente Often Frequentemente Often Só Só Only Só Only Ordem Order Ordem Order A medida A medida Measure Milagre 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 Miracle Modern 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 A maioria Most Most. Arrumado. Arrumado. Neat. Parulhento. Parulhento. Noisy. Nada. 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 Nothing. Frequentemente. Frequentemente. Often. Só. Só. Only. Ordem. Ordem. Order. A medida. Measure. A medida. Measure. Milagre. Miracle. Milagre. Miracle. Modern. 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 A maioria. Most. A maioria. Most. Arrumado. 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 Neat. Parulhento. Noisy. Parulhento. Noisy. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Frequentemente. 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 Often. Só. Only. Só. Only. Ordem Order Próprio Own Pocotes Pack Doer Pain Pain Par Air Palácio Palace Perdão País Parents Passar Pass Paz Peace Paz Peace Perfeito Perfect Perfect Proprio 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 Own Picoce 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 Pack Doer Dor Dor Pain Pain Par Par Air Palácio 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 Perdão 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 País 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 Parents Passar 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 Pass Paz 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 Peace Perfeito Perfeito Perfect 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 Pro project Porto True Magico DuPio P steps P steps Places Pack Dor Pain Dor Pain Par Air Par Air Palácio Palace 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 Perdão Pardon 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 País Parents País Parents Passar Pass Passar Pass Paz Peace Peace Paz Peace Perfeito Perfect Perfeito Perfect Scenário 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 Picture Peça 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 Peace Piloto Pilot Piloto Pilot Pilot Placa Plate Plate Placa Plate Poem 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 Practice. Preferir. 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 Premium. Prize. Premium. Prize. Puxar. Pull. Puxar. Pull. Cenário. Cenário. Picture. Peça. 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 Piloto. Piloto. Pilot. Placa. Placa. Plate. Poema. Poema. Poem. Batata. Batata. Potato. Prática. Prática. Practice. Preferir. 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 Prefer. Premium. Prize. Puxar. 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 Poe. 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 Cenário. Picture. Cenário. Picture. Peça. 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 Piloto Pilot Pilot Placa Plate Placa Plate Poema Poem Poema Poem Batata Potato 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 Prática Practice 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 Preferir Prefer Preferir Prefer Premium Prize Premium Prize Puxar Pole Puxar Pole Aluno Pupil Aluno Pupil Empurrar Push Empurrar Push Trimestre Quarter Trimestre Quarter Rápido Quick Rápido Quick Bastante Quite Bastante Quite Corrida Race Corrida Race Levantar Raise Levantar Raise Ler Read 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 Registro Record Record Registro Record Recusar Refuse Refuse Recusar Refuse Aluno Aluno Pupil Empurrar Empurrar Puxo Push Trimestre 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 Quartar Rápido 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 Quick Bastante Bastante Quite Corrida 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 Levantar 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 Ler Ler Read Registro Registro Record Recusar 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 Refuse Aluno Pupil Aluno Pupil Empurrar Push Empurrar Push Trimestre Quartar Trimestre Quartar Rápido Quick Rápido Quick Bastante Quite Bastante Quite Quite Corrida Corrida Race Corrida Corrida Levantar Raise Levantar 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 Ler Read 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 Registro Record Registro Record Recusar Refuse Refuse Repusar Refuse Reparar Repair 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 Respeito Respect Respeito Respect Opposto Opposite 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 Lado Lado Fora Outside Lado Fora Outside Passado Past Passado Past Past Amendoim Peanut Amendoim Peanut Peanut Descasca Peel Descasca Peel Pessoa Person 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 Por favor Please Por favor Please Lagoa And Lagoa And Forgive C Run Repair Cyberpunk Opposite Hado de fora, lado fora, outside, passado, passado, past, amendoem, amendoem, peanut, descasca, descasca, peal, pessoa, pessoa, person, por favor, por favor, please, lagoa, lagoa, pond, reparar, reparar, respeito, 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 oposto, opposite, opposite, lado fora, outside, lado fora, outside, passado, past, passado, past, amendoem, peanut, amendoem, peanut, descasca, peel, descasca, peel, pessoa, person, pessoa, person, por favor, please, por favor, please, lagoa, and, lagoa, and, agência dos correios, post office, agência dos correios, post office, privado, 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 rapidamente, quickly, quickly, rapidamente, quickly, restaurar, restore, 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 retorna, return, retorna, return rico rich rico rich rocha rock rocha rock vista roll vista roll rosa rose rosa rose grosseiro rude grosseiro rude agência dos correios agência dos correios post office privado privado private rapidamente rapidamente quickly restaurar restaurar restore retorna retorna return rico 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 rich rocha 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 rock vista vista rocha rocha rosa 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 rose Post office. Agência dos Correios. Post office. Privado. Private. Privado. Private. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Retorna. Return. Retorna. Return. Rico. Rich. Rico. Rich. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Vista. Roll. Vista. Roll. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Rose. Roze. Rude. 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 Vela. Sail. Vela. Sail. Salgado. Salty. Salgado. Salty. Areia. 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 Salve. Save. Salve. Save. Cronograma. Schedule. Cronograma. Schedule. Ciência. Science. Science. Cursar a ranhão. Scratch. Cursar a ranhão. Scratch. Segundo. Second. Segundo. Second. Parece. Seem. Parece. Seem. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Vela. Vela. Sail. Solgado. Solgado. Salty. Areia. Areia. Send. Salve. Salve. Save. Cronograma. Cronograma. Schedule. Ciência. Ciência. Science. Cursar a ranhão. Cursar a ranhão. Scratch. Segundo. Segundo. Second. Parece. Parece. Seem. Seem. Frase. Frase. Sentence. Vela. Sail. Vela. Sail. Solgav. Sail. Salgav. Salty. Araya. Sand. Araya. Sand. Salve. Save. Salve. Save. Cronograma, schedule, crenograma, schedule, ciência, science, ciência, science, cussar, arranhão, scratch, cussar, arranhão, scratch, segundo, second, segundo, second, parece, seem, parece, seem, frase, sentence, frase, sentence, servir, serve, servir, serve, de várias, several, de várias, several, deve, shall, deve, shall, forma, shape, forma, shape, compartilhar, share, compartilhar, share, stent, shelf, stent, shelf, brilho, shine, brilho, shine, tiro, shoot, tiro, shoot, baixo, short, baixo, short, baixo, short, gritar, shout, gritar, shout, servir, 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 serve, de várias, de várias, de várias, several, deve, 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 shall, forma, 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 shape, compartilhar, 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 share, stent, 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 shelf, brilho, 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 shine, tiro, 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 shoot, baixo, 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 short, gritar, 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 shout, out, servir, servir, serve, servir, serve, servir, serve, serve, de várias, several, de várias, several, de várias, several, several, deve, shall, deve, shall, deve, shall, Forma. Shape. Forma. Shape. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Brilho. Shine. Brilho. Shine. Tiro. Shoot. Tiro. Shoot. Vacho. Short. Vacho. Short. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Shout. Exposição. Show. Exposição. Show. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Silencioso. Silent. Silencioso. Silent. Desde a. Since. Desde a. Since. Senhor. Sir. Senhor. Sir. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Sexto. 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 Tamanho. Size. Tamanho. Size. Size. Tamanho. Tamanho. Size. Size. Tular. Pular, skate, pular, skate, dormir, flip, dormir, flip, exposição, exposição, show, tímido, tímido. Shy, silencioso, silencioso, silent, desde há, desde há, since, senhor, senhor. Sir, sentar, sentar, sit, sexto, 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 tamanho, 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 size. Pular, pular, skate, dormir, 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 sleep, exposição, show, exposição, show, tímido, tímido, shy, tímido, shy, silencioso, silent, silencioso, silent, Desde há, since, desde há, since, desde há, since, senhor, sir, senhor, senhor, sir, sentar, sit, sentar, sit, Sexto, 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 tamanho, size. Tamanho, tamanho, size. Flar, skip, 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 dormir, flip, dormir, flip, suave, smooth, suave, smooth. Espirrar, sneeze, espirrar, sneeze, espirrar, sneeze, assim, so, assim, so, so, sol, soil, soil, solo, soil, soil, Assustado, scared, assustado, scared, assustado, scared, Sétimo, 7th, 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 7 Errar. Sneeze. Assim. Assim. Sol. Solo. Solo. Soil. Rude. 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 Saco. 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 Venda. Venda. Sale. Assustado. Assustado. Scared. Sétimo. 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 Seventh. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Something. Suave. Smooth. Suave. Smooth. Espirrar. Sneeze. Espirrar. Sneeze. Assim. So. Assim. So. So. Soil Solo Soil Ruz Ruf Ruz Ruf Saco 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 Venda Sale Venda Sale Assustado Scared Assustado Scared Sétimo 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 Alguma coisa Something Alguma coisa Something Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Em breve Soon Em breve Soon Azidar Azidar Sour Azidar Sour Espaço Space Espaço Space Lobo Lobo Wolf Lobo Discurso Speech Discurso Speech Reach Gastar Spend 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 Aranha Spider Aranha Spender Spend 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 Leve. Soon. Azidar. Azidar. Sour. Espaço. Espaço. Space. Lobo. Lobo. Discurso. Speech. Gastar. Spend. Aranha. Spider. Espalhar. Spread. Ficar de pé. Ficar de pé. Stand. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Em breve. Em breve. Soon. Em breve. Soon. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Space. 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 Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Discurso. Speech. Discurso. Speech. Gastar. Spend. Gastar. Spend. Aranha. Spider. Aranha. Spider. 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 Espalhar. Spread. Espalhar. Spread. Ficar de pé. Stand. Ficar de pé. Stand. Estação. Station. Estação. Station. Degrau. Step. Degrau. Step. Ainda. Still. Ainda. Still. Estranho. Strange. Strange. Greve. Strike. 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 Estúpido. Stupid. Estúpido. 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 Such. Tal. Such. Encelerado. Sunny. Encelerado. Sunny. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Doce. Sweet. Doce. Sweet. Estação. Estação. Station. Negrau. Negrau. Step. Ainda. 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 Still. Estranho. Estranho. Strange. Greve. Greve. Strike. Estúpido. Estúpido Estúpido Tal Tal Such Encelerado Encelerado Sunny Fornecem Fornecem Supply Doce Doce Suite Estação Station Estação Station Negrau Step Negrau Step Ainda Still Ainda Still Estranho Strange 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 Greve Strike Greve Strike Estúpido Stupid Estúpido Stupid Tal Tal Such Tal Such Encelerado Sunny Fornecem Supply Fornecem Supply Doce Sweet Doce Sweet Balanço Swing Balanço Swing Mesa Mesa Table Mesa Leva Take Leva Take Gosto Taste Gosto Taste Taxi 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 Ensinar Teach Ensinar Teach Contar Tell Contar Tell Terrible 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 Do que Ven Do que Ven Teatro Theater Teatro Theater Balanço Balanço Tambora Meso T校 Tambora Satu Lega Cuidado Kom ambos Tinto Taxi. 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 Ensinar. Ensinar. Teach. Contar. Contar. Tell. Terrível. Terrível. Terrible. Do que? Do que? Then. Teatro. Teatro. Theater. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Mesa. Table. Mesa. Table. Leva. Take. Leva. Take. Gosto. Taste. Gosto. Taste. Taxi. 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 Ensinar. Teach. Ensinar. Teach. Contar. Tell. Contar. Tell. Trivial. Terrible. Trivial. Terrible. Do que? Van. Do que? Van. Theater. 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 Ladra-o. Thief. Pensar. Think. Isto. This. Apesar. Thou. Apesar. Though. Através. Through. Através. Through. Dor de estômago. Stomachache. Dor de estômago. Stomachache. Lançar. Throw. Lançar. Throw. Gravata. Tie. Gravata. Tie. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Ladra-o. Ladra-o. Thief. Pensar. Pensar. Think. Isto. Isto. This. Apesar. Apesar. Though. Though. Através. 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 Through. Dor de estômago. Dor de estômago. Stomachache. Lançar. 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 Throw. Gravata. 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 Tie. Muito pequeno. Muito pequeno. Tiny. Cansado. 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 Tired. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Pensar. Think. Pensar. Think. Isto. This. Isto. This. Apesar. Thou. Apesar. Thou. Através. Through. Através. Through. Dor de estômago. Stomachache. Dor de estômago. Stomachache. Lançar. Throw. Lançar. Throw. Gravata. Tie. Gravata. Tie. Muito pequeno. Tiny. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Juntos. Together. Juntos. Together. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Varres. Sweep. Varres. Sweep. Lágrima. Tear. Lágrima. Tear. Estes. Estes. These. Estes. Também. To. Também. To. Tour. 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 Cidad. Town. Cidad. Town. Tradicional. Traditional. 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 Viagem. Travel. Viagem. Travel. Juntos. Juntos. Together. Sujeito, sujeito. Subject, varrer, varrer. Sweep, lágrima, lágrima. Tear, estes, estes. Também, também. To, tour, tour. Tour, cidade, cidade. Town, tradicional. Traditional, viagem. Travel, juntos. Together, juntos. Together. Sujeito, sujeito. Subject, sujeito. Subject. Varrer, sweep. Varrer, sweep. Lágrima, tear. Tear, lágrima. Tear. Estes, these. Estes, these. Também. 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 To. Tour, tour. 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 Cidade, town. Cidade, town. Cidade, town. Tradicional, traditional. Tradicional. Traditional. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Guarda-chuva. Umbrella. Guarda-chuva. Umbrella. Compreendo. Under. Understand. Compreendo. Understand. Universidade. University. Universidade. University. Chateado. Upset. Chateado. Upset. Útil. Useful. Útil. Useful. Valioso. Valuable. Valioso. Valuable. Tesouro. Tesouro. Problema. 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 Trouble. Confiar em. Confiar em. Trust. Duas vezes. Duas vezes. Guarda-chuva. 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 Umbrella. Compreendo. 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 Understand. Universidade. 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 Shut up. Shut up. Upset. Útil. Útil. Useful. Valioso. Valioso. Valuable. Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Guarda-chuva. Umbrella. Guarda-chuva. Umbrella. Compreendo. Understand. Understand. Compreendo. Understand. Universidade. University. Universidade. University. Shut up. Upset. Shut up. Upset. Útil. Useful. Útil. Useful. Valioso. Valuable. 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 Various. 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 Bast. Grande. Bast. Pasta de dentes. Toothpaste. Pasta de dentes. Toothpaste. Visão. View. Visão. View. Aldeia. Village. Aldeia. Village. Esperar. Wait. Esperar. Wait. Pared. Wall. Pared. Wall. Quer. Want. Quer. Want. Nós. We. Nós. We. Vestem. Where. Vestem. Where. Vários. Vários. Various. Grande. Grande. Vast. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Toothpaste. Visão. Visão. View. Aldeia. Aldeia. Village. Esperar. 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 Pared. 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 Wall. Quer. Quer. Want Nós Nós We Vestem Vestem Where Vários Various Vários Various Grande Baste Grande Baste Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Visão View Visão View Aldeia Village Aldeia Village Esperar Wait Esperar Wait Pared Wall Pared Wall Quer Want Quer Want Nós We We Vestem Where Vestem Where Quê What Quê What Onze Where Onze Where Qual Which Qual Which Porquê Why Why Vai Will Vai Will Sem Without Sem Without Maravilha Wonder Maravilha Wonder Trabalhos Trabalhos Work Trabalhos Work Fio Yarn Fio Yarn Jovem Young Jovem Young Que Que What Onze 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 Where Qual 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 Which Porquê 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 Why Vai 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 Will Sem 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 Without Maravilha Maravilha Wonder Trabalhos 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 Work Fio Fio E Jovem Jovem Young Que What Que What ons where ons where qual which qual which porquê why porquê why porquê vai will vai will sem without sem without maravilha wonder maravilha wonder trabalhos work work trabalhos work fio yarn fio yarn jovem joe young joe young you Obrigado.